Atenção os cuecas que acompanham o canal 7008. Se for pra montar um carro pra ficar na garagem, a gente nem monta então o carro. Nossa! Quem curte acelerar? A gente faz acontecer. Ó, ficou clean. Era vermelha, alta, roda preta, original de tiozão, assim. Originalzaço. Originalzaço. Tanto que cada uma tem um carro que não é todo mundo que monta. Fiz o swap de câmbio, ela era automática quando eu peguei. A gente procura muito pra ter inspiração nos carros de fora. 4x4 integral. Desculpa, mãe. Não é o carro que a senhora queria. Era feio, coitado. Eu gosto de montar carro que ninguém imagina montado, né? Desde o Twingo até o Mini. O do Furo Pneu, por exemplo. A gente troca! A gente troca! A gente troca! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Audi A1. E você é a? Oi, eu sou a Jennifer, eu sou a proprietária do Luigi. E o Fiat 500. Vocês perceberam que todos têm nome. E isso é muito legal. Proprietário do Fiat 500. Você? Eu sou a Valéria, proprietária do Subaru, a Sakura. Sakura? Sakura. Daqui a pouco vamos conhecer a história da Sakura. Vamos ver o que acontece. E você é a? Eu sou a Nicole, proprietária do Mario. Todos os carros têm nome. Eu sou suspeito pra falar porque eu também coloco nome nos meus carros. A Leca também coloca nome nos carros. Então, isso é muito bacana. Bem, como eu falei pra vocês, vamos conhecer a vibe aí da mulherada. Como que é... Agora eu quero um coletivo aqui com vocês, tá? Como que é andar no dia a dia com esses carros diferentes? Porque chama muito a atenção. Como que é? O que vocês ouvem assim no trânsito, a galera? Qual que é a reação da galera? É de mulher? É isso que eu ia falar. É de marido? É do seu marido? É do seu marido? Não, mas é teu ou é do teu marido? Exatamente. Eles param pra perguntar. Ou você que montou? São Paulo perguntaram pra mim como é que é andar com essas rodas pra fora assim. A polícia não para. Eu falei não. É, mas o principal é isso, né? É do seu namorado? Geralmente assim que acontece. Exatamente. E a galera tem uma dificuldade de compreender que fomos nós que montamos, que deixamos desse jeito. Aí geralmente eles acham assim, não, foi o marido que montou, o marido que fez. E eles sentem muito. Exatamente. É só usando. É só usando. É só a mulherada, mas a mulherada faz muito bonito. É. E como funciona? Vocês buscam, onde vocês buscam inspiração pra montar os carros? Lógico, pede ajuda também pro marido, pro namorado, tudo. Mas onde vocês buscam essa inspiração? Nos carros de fora, principalmente. Quer dizer, mas porque cada uma tem um carro que é de fora. É, cada uma tem um carro e que não é todos, a gente não vê muitos igual o nosso carro montado, né? Então a gente procura muito pra ter inspiração nos carros de fora, né? Que são muito, muito bem montados também. Vamos lá. Tchau. 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 muito baixo, né? São 17, exatamente. Que bacana. Agradecer a você mais uma vez, obrigado por ter participado do nosso vídeo, mostrando a força das meninas aqui de Curitiba e região, né? A gente faz acontecer. Que show! Tá aí, galera? Esse foi o Tel? Esse é o Tel. Então, se você ver essa Audião andando pelas ruas aqui de Curitiba e região, já dá um grito, eu vi o Tel na 78. O Tel vai ficar super conhecido aí, e é um carro que chama muita atenção. Galera, não tem jeito. Já saiu na rua, já chama atenção. Indo aqui do lado, nós temos um exemplar legal, que é um Fiat 500. Que é dela. E aí? Fala pra mim como que foi a ideia desse carro. Você sempre quis ou caiu de paraquedas na sua mão? Não, na verdade não. Eu sempre quis, sempre sonhei nesse carro. Eu tinha uma moto e acabou surgindo ele, né? Na minha vida. E eu fui atrás. A gente foi, eu comprei ele. E você pegou ele todo originalzinho? Todo original. Era feio, coitado. Era plotado em cima. Tinha as faixinhas da Itália, todo originalzinho. Aí eu fui lá coloquei as work nele. Coloquei ele na fixa primeiro, né? No primeiro, nos primeiros meses. Aí montei as work 15 por 8,5. E depois eu coloquei a suspensão da Castor. É, aí hardware também. Aham. E aí depois eu falei, não quero mais as 15 e peguei as 17. Pegou as 17. Pegou as 17 por 8. Aí ela tá com flange na frente de 10, espaçador de 15 na traseira. E é um carro, assim, a gente não costuma ver muitos montados. Tem um potencial gigante, né? Tem. Tem. E os planos são grandes pra eles. Ah, é? Pode contar pra gente alguma coisinha ou não? Pode. A cor principalmente eu quero mudar. Eu quero colocar a gaiola atrás. Você vai envelopar o carro? Vou envelopar o carro. Alô, Altac. Alô, Altac. Se tiver um próximo lançamento aí, forte candidata, viu? Mudar as rodas, colocar uma mais taluda. E os outros planos a gente vai mantendo, né? Vai mantendo, né? Vamos atualizar a volta do canal Santiburita aqui em Curitiba. Vamos mostrar isso aí. E galera, eu vou falar pra vocês. As meninas estão no apetite, viu? É de verdade. Elas gostam. Dá pra perceber que elas vivem isso daqui. É pra vocês verem que não tem essa aqui. carro customizado é coisa de homem. Esquece. Isso já passou faz tempo. Já passou faz tempo. A gente usa no dia a dia. Ele é meu carro do dia a dia pra todos os momentos, né? E realmente é o carro dos meus sonhos. Então, eu sou completamente apaixonada nele. Que bacana. Isso é muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí vamos aqui para o canto aqui nós temos um outro exemplar esse aqui muita gente gosta de fuçar também no motor e aí conta para mim a história desse carro aqui a história dele é longa comigo já faz três anos que ele tá aqui três anos com você só que eu acabou sofrendo um acidente de eu sou presidente não ele tava estacionado uma pessoa veio bater o nele ele ficou um ano e seis meses parados guardado até a gente tentar resolver a situação carro nem parece o mesmo e eu fiquei com um ano seis meses parado né até comprei outro twingo andei com um tempo e daí vendi o twingo e montei ele de volta até então nem era para mexer no carro cara para ficar original andar no dia a dia não aguentou não não aguenta eu a prefiro até o carro assim e daí pois a suspensão aí eu falei vou andar com a original você usa que suspensão aí eu uso da castor a rede para vocês combinaram todo mundo tá vendo que eu vou achar ó vão achar que é mexendo o canal mas não é combinamos combinamos alguma coisa não combinamos não combinamos é um kit que é muito prático todo mundo usa não incomoda a gente roda o dia a dia realmente é viajei até para São Paulo com ela agora foi tranquilo voltou então tipo não é um um kit que tinha muito bom para ter em qualquer carro e eu montei não tem as rodas nele dezessete por nove e meio azul olha dezessete e nove e meio galera detalhe viu ó pneu 205 40 olha como sai para fora frente e tá é sem espaçador né porque daí se eu colocar espaçador vai ficar muito para fora daí para o meu dinheiro eu gosto é um gosto meu particular mas para o meu dia a dia também não adianta por algo que me atrapalha mas sim então quando eu montei as rodas elas ficaram perfeitas e eu nem olha que chique galera é é vários estilos diferentes também não rola roda para dentro roda para fora isso é bacana peguei quando eu fui montar até foi a nem quero montar rádio porque o porta-maladeira é muito pequenininho né Aham daí acabou quando eu fui buscar o carro carro tava com uma hardzinha já tava na montada cadê já os meninos fizeram de surpresa fizeram surpresa olha aí galera ficou ó ficou clean ficou clean eu não gosto muito do daquela coisa muito cheia né até porque meus carros geralmente são porta-malas pequenas então precisava de algo que fosse bonito que não ocupasse tanto esse espaço e que acaba a sacolinha ali quando a gente não choque carrega um monte de coisa fui para São Paulo carreguei mala carreguei tudo aqui tem que ser funcional tá vendo galera não é para uso vai ver não show de bola dia a dia não adianta ter carro também né e projetos futuros com ele qual é qual vai ser eu não tenho projeto por exemplo de mexer em motor eu quando eu falo que meu carro de dia porque realmente eu preciso do carro então não adianta montar algo que pode ser que me incomode lá na frente é eu para mim tá ótimo talvez eu pinte as rodas faça alguma coisa mas do jeito que ele tá já chegou onde você queria já chegou onde queria talvez eu faça uma coisa na cor ainda não sei mas assim chegou no meu objetivo e é minha diversão que show de bola tá vendo galera é que eu tava explicando ali quando tava falando com as meninas dá para perceber a vibe que vocês vivem assim vocês montaram porque vocês gostam de ser diferente mesmo gosta e não é todo mundo tanto que cada uma tem um carro que não é todo mundo que monta então é tanto que eu falo eu gosto de montar carro que ninguém imagina montado né desde o twingo até o mini são carros assim que é difícil você ver no dia a dia das pessoas e é muito legal a o jeito que a galera recepciona o carro né é um pequenininho gordinho assim então é legal da hora legal mesmo parabéns pelo projeto viu e obrigado por estar com a gente aqui nessa gravação show de bola ligada e agora nós temos uma líquida em abafador vamos falar com ela aqui aqui porque olha só galera se liga nesse aqui também já tá com plotagem é o ataque eu vi de longe eu bati o olho eu falei é o ataque né vamos contar a história desse carro aqui para gente então quanto tempo você tem ele ela vai fazer acho que quatro anos já que tá com não comigo quatro anos aí já pegou que que você começou já modificar nesse sete aqui não tinha nada era vermelha alta roda preta original de tiozão assim originalza originalza aí eu que desgraça e como é que foi assim você busca essa influência e você olha os carros nos eventos com o que você buscou aqui para montar cara na verdade assim eu sempre fui apaixonado por jdm já começa por aí é e eu sempre curti muito as páginas gringas jdm gringo evento de lá que é surreal sim e tem uma jefe da gringa que é roxa só que ela é pintada lá e aí eu fui olhando aqui o negócio ali o negócio lá a gente vai misturando uma coisa não gostei disso vocês daquilo quero isso que era que ele vai juntando e vai juntando legal então vamos começar bem envelopamento autarque roxo rodas rodas elas estão com uma 17 por 9 da wister kr7 pneuzinho 215 40 galera 17 por 9 viu é full é full nas quatro é quatro por quatro né ele não pode usar diferente daí as talas né tem que ser e por dentro ali mexer alguma coisa ela tá com um banco de gt o fiz o swap de câmbio ela era automática quando eu peguei nossa agora tá manual nossa olha a maldade aqui galera vem ver vem comigo galera pensa será que acelera não nossa cara aí que chique não sei que eu viajei para são paulo final de semana daí dá uma correria não tem problema não tem problema e ali no motor mexeu alguma coisa não motorzinho não por enquanto ela tá original ela é 1.8 né 4 por 4 integral é só foi o swap tipo de câmbio mesmo e a manutenção preventiva dela que graças a deus nunca me deu dor de cabeça e eu sei que quando você chegou ali vem com o ronco bem bacana tá usando luzinha ali né luzinha né sempre 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 o melhor daí eu coloquei um coletor de legacy o nico e dois e meio o intermediário e o final abafador de luzinha nossa vamos ouvir vamos ligar ali para galera ouvir o ronco vamos ouvir aqui ó carlos luzinha aqui muito bem representado viu mulherada fazendo bonita aí pelas ruas vamos ouvir o ronco aqui e é essa jovens não param e agora me diga como que é a reação da galera quando estiver passando na rua com com o subá olha assim fala meu é uma menina dirigindo cara esse barulho tal como que é legal pessoal ver eu falo assim que não tem como ver porque uma berinjela ambulante né mas quando o pessoal olha assim tipo fica babando e de quando vê que a mina tipo sempre choque ainda mais quando as vezes a gente dá uma acelerada assim daí pessoal fica para trás ele ficou meio bravo que bacana que legal e tem planos futuros com ele então ela na verdade né com ela cara eu quero muito colocar suspensão a ar nela é um dos planos mais para frente e fazer interna motor eu acho que eu não vou mexer tão cedo turbinar ou coisa do gênero quero pegar um outro pauzinho velho para fazer fazer isso porque querendo ou não ela do meu dia a dia então eu preciso dela para rodar e eu viajo para ela para tudo quanto é lugar faço de tudo com ela então eu sei que um carro turbo vai me exigir muito mais então eu prefiro deixar o original e pegar outro tranqueirinho ali para fazer a maldade que dá hora muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente e bacana mostrar um pouco dessa cultura para a galera né porque imagine vocês que tantas e tantas mulheres também estão assistindo o vídeo agora e de repente estão se influenciando porque é a vida da customização é isso ela é feita de influências né eu por exemplo quando eu comecei a gostar de carro me influenciei através de amigos e vocês também não são diferentes de repente o namorado o esposo de repente os colegas o pai é tem muita gente que que monta né então imagine que vocês agora aqui na 7.800 estão fazendo parte de pessoas que estão influenciando novas meninas a montar os carros e por isso que o canal mostra isso para mostrar essa diversidade e para mostrar que tem espaço sim para mulher ele tem muito bom e por favor venham mais montem mais vocês são sempre bem-vindos no rolê vamos fazer a um grupo de rolê que a gente sai de rolê de vez em quando a gente tá em 60 meninas eu acho né mas é menos isso sim tem minhas tem carro original tem meninas que tem carro só no motor tem minhas tem carro de arrancada tem minhas tem carro montado como a gente e tem meninas que até não tem carro mais curte então o espaço é para isso a gente vai chegar o momento também porque a gente sabe que montar carro no brasil não é fácil vocês sabem disso né mas veja só entre comprar aquele sapato top trocar e agora não agora agora eu peguei a lança ou galera peguei peguei agora não pulo vamos lá diferencial porque daí não dá para o sapato que roupa então assim a gente uniu as duas coisas claro tem momento que a gente tem que deixar de lado só né mas eu acho que eu fico mais feliz quando eu compro coisa para ela do que para mim quando eu falo assim nossa eu vou colocar o negócio aqui nela vou mudar e não sei o que aí fica toda a faceira agora quando eu compro uma roupa que a roupa que eu vou ficar na casa mas tem essa combina mas tem essa de combinar roupa com o carro às vezes também tem essa unha a gente dá aí eu no meu caso eu já tô combinando um sapato alguma coisa bolsa meu caso fica bolsa né mas vocês vocês também a gente sabe da correria né do dia a dia de todo mundo mas tem tempo para cuidar do carro vocês eu digo é vocês lá de repente lava o carro na casa de vocês acontece isso eu lavei passei pela pretilha e deixei ele no jeito no final de semana no final de semana antes da gente sair daquela revisadinha daquela olhadinha porque não dá para sair suja quando dá para levar no mecânico mexe em casa mesmo vocês verem que não é tão diferente né dos meninos assim acabar acaba sendo o gosto igual lógico que existem situações e situações lógico né quando o furo pneu por exemplo aí eu tava esperando isso ó dela só espera isso aí viu eu tava eu falei vou falar do pneu aí chama o guincho que a gente troca óleo em casa a gente troca pneu né geralmente carro importado tudo mais mas qualquer carro da problema hoje em dia não tem essa gente fala a gente tem carro tem tempo gente fala assim mas é fácil montar uns carros desse né que geralmente carro importado e tudo mais mas qualquer carro da problema hoje em dia não tem essa aí é um nacional é um não vou me estressar o carro velho é uma coisa sempre o carro estraga você ficar com raiva do cara fala vou vender isso vou desmontar vou desmontar você resolve você olha tudo tem o preço hoje em dia é uma relação de amor e ódio que a gente fala é sim é mas isso é natural mas isso é natural sabia gente sim todo toda situação é relação de amor e ódio é verdade montar primeiro montar carro no brasil não é fácil que nós começamos comentamos é muito dinheiro já começa por aí e só que quem gosta não tem jeito não o crédito tá aí vamos usar né a gente nem vê que pagou quando foi 10 anos aí a gente tá caindo ai ai meninas eu quero agradecer mais uma vez muito obrigado por estar aqui com a gente é digamos que esse aqui acredito que seja o último vídeo da nossa trip 7 pelo sul do brasil muito bem representado por vocês as minhas tudo uma vibe alto astral aí todo mundo curtindo todo mundo se divertindo e é legal eu até brinco com a leca porque gravar com mulher geralmente é o diferencial porque vocês são muito espontâneas geralmente quando a gente grava com a mulherada assim ela chega e já fala mesmo não tá nem aí já fala o que que acontece e então quero agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui no canal finalizando essa trip e agradecer todos os nossos patrocinadores e de modo coletivo quero que vocês mandem um abraço para quem vocês quiserem começando por você aí que todo mundo para toda a galera que sempre ajudou a ir na na no projetinho e é isso é isso mulherada bem sempre incentivou sempre deu força né é por mais que a gente se estresse não é fácil e com os carros mas sempre tá aí para ajudar que bacana que bacana muito legal eu agradeço a todo mundo que me ajudou também ao meu marido que tem que dividir esse gosto comigo porque lá em casa os dois que gostam aos meninos que cuidam tanto da parte de suspensão da garagem os meninos da box que cuidam de toda a manutenção do meu carro o poio que tem que cuidar da parte de interna nossa então a gente é muito grata a minha família também que fui nasci fui criada no meio então eles nem apoia né apoia apoia mãe desculpa mãe não é o carro que a senhora queria eu também gente então agradeço a gente suspensões né por esse projeto muito bem feito meu marido né depois sofamentos que querendo ou não me atura porque a gente eu surto eu sou agora nem sou tanto então assim quero o cinto pra onde quero seu momento pelo amor de deus sossega e eu vou e faço né ele me atura mesmo então assim minha família principalmente né querendo ou não é hoje onde é muito feliz porque a gente pode estar aqui comemorando pode estar junta né curtindo mas a pandemia não é fácil nela dificultou a ajuda de muitas pessoas então assim é os amigos ea família são fundamentais é isso aí show de bola e para encerrar agora de vez de verdade juro que eu vou encerrar agora é como que é isso como como que essa família apoia ou tem alguém que torce o pescoço fala assim não eu não sei o que que essa menina faz com esse carro assim ela fala assim mas por que você não vende esse carro não troca por um gol aí você pode vir me visitar sempre aí eu falei assim mas mãe eu vou a senhora só tem que um pouquinho mais devagar ela acha lindo quando eu montei assim ela falou meu deus que lindo aí eu passo no trilho do portão ela fala pra que vai achar esse carro vai mandar conta pra você do trilho do portão ali em casa é só o marido e o meu irmão que apoia o meu pai ele olha e fala assim cara por que que eu te ensinei ser assim pelo amor de deus não faz com esse carro quando eu comprei o hotel ele olhou pra mim você não vai baixar esse né falei não não uma semana depois ai valeu gente mais uma vez muito obrigado tamo junto e é isso aí galera se você gostou desse vídeo já estrada aquele like pra fortalecer o alto astral das meninas aqui ó eu falei pra vocês que as meninas anda abaixo e anda com estilo tá aqui ó tá feito pega esse link joga no grupo do whatsapp que eu sei que tem bastante aí vocês mulheres aí que tem grupos também compartilha o vídeo pra fortalecer a nossa dedicação e assim encerramos mais uma trip do canal 7.800 agradecer todos os patrocinadores foi top demais vamos ter o último vídeo que na verdade final agradecendo todo mundo mas esse aqui com certeza fechamos aqui as gravações por curitiba e região um grande abraço a todos vocês viva a diversidade e a mulherada não tá fraco não 7.800 filmes no canal assim diferente como os carros das meninas aqui ó tamo junto e até o próximo vídeo valeu bônus no canal 7.800 tem bônus chegou o maridão de uma olha só como é que ele anda vem cá meu parceiro encosta aqui você é o esposo da da nicole dona da do mini cooper dono do mini cooper tá aí ó como é que anda e aí mas como é que é compartilhar o gosto com uma esposa que também gosta de carro baixo cara olha ali eu falo pra você que é gratificante em velho não é gostoso é top demais cara você participar dos rolês junto você sair junto compartilhar a idéia é discutir o que você vai melhorar no carro o que você não vai cara acho que não tem fala aí se a vibe não é da hora eu falo eu vivo isso aí porque a leca gosta então cara é assim pra quem tá assistindo a gente não tem como descrever como é que é ter uma parceira que gosta da mesma do mesmo estilo né não adianta hoje eu falo pra você que é bem difícil se às vezes se a mulher não gosta às vezes o homem não gosta porque hoje o espaço que a mulherada tá tomando hoje no ramo automotivo cara é tá crescendo a cada dia mais sabe então que nem com essas meninas aí a longo longa data assim eu vejo elas crescendo a cada dia sim formando o grupo delas criando o espaço delas aqui eu acho que pra mim é da hora né é da hora é gratificante mas vamos mostrar seu carro então aproveitar que tá aqui então vamos lá fala pra mim que 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 ano que é esse santa não é então esse santana ele é noventa e seis tá é eu sou o segundo dono dele nossa então comprei eles zerados tudo original eu fui mexendo aos poucos nele né sim e a gente foi aos pouquinhos ele já faz dezesseis anos tá comigo já 16 anos cara olha que top vamos começar nessas rodas aqui explica pra mim que roda que é essa mano essas rodas aí são as réplicas da rotiforme sabe é até o momento assim que eu vi é o único jogo que tem em curitiba cara se eu não tô enganado então elas são 17 por tala 8 chiquem tô usando pneu 185 35 tipo um toma suspensão a ar né é muito e faz uns três anos já que eu tenho quatro anos na suspensão a ar quatro anos usando ar isso e não tem que reclamar não acho que foi o melhor custo-benefício que eu fiz para esse carro é que você não fica refém do carro né agora me chamou muita atenção a interna dele que que você apontou aqui na interna cara não repara bagunça não esquenta não é que vindo direto do trabalho então eu fiz a interna tudo do mk7 cara tudo tecido do mk7 você ficou bem diferente no santana sim daí eu fiz os forros de porta fiz o os bancos as colunas ali se você perceber ali também foi feita coluna também vamos mostrar aqui nossa fez tudo cara fez tudo verdade olha só como ficou legal galera nossa ficou bem bonito parabéns viu mas só que nós tem a cereja tem cereja então vamos ver qual que é vamos mostrar é o bônus sete minutos que acompanha o canal sabe que vira e mexe tem o bônus nossa olha só o porta-malas cara explica para nós aí qual que foi essa ideia então essa ideia foi desde o início fazer um negócio diferente né é eu queria montar a suspensão a ar só que eu queria aproveitar a questão do porta-malas né porque como eu viajo assim com a minha esposa então não queria perder o porta-malas então a gente optou em fazer isso aí com dois compressores o cilindro no fundo e fazer um hardline chique demais olha aí galera com a coisa mais linda hein aí colocou um sul ele é cara santa como é que é nome santa nelson santa nelson não é diferente né não adianta não adianta não é diferente tamo junto meu parceiro parabéns pelo carro mais uma vez eu agradeço a oportunidade por estar aí é nós vocês aí satisfação é parabenizar o canal de vocês acho que motiva muito essa rapaziada de hoje que tá entrando nesse ramo automotivo então acho que quero parabenizar vocês eu que agradeço a você e parabéns pela família continua assim incentivando mais e mais aí a galera a ter os seus parceiros e as suas parceiras com o carro forçado tá aí galera bônus 7.800 aqui no final pra você que tá acompanhando sempre tem o gostinho por isso que eu falo assiste o vídeo até o final porque vira e mexe eu coloco o bônus 7.800 aqui não é diferente olha santa não que coisa mais linda minha nossa hein perfeito aqui tá de outra guria que em breve vai baixar e na nossa vinda aqui no canal 7.800 nós vamos mostrar também é esses jovens não param elas também não e vamos seguir ainda porque tem muita coisa pela frente hein a trip acabou mas os vídeos do canal continuam todos os dias vamos que vamos rapaziada até a próxima agora sim de verdade fui a gente botou fogo nele com lança chamas e multijão de graça ele era inteiro azul mas lisinho não ou antigo dono quando viu ele falou tu ficou louca eu recém tinha mandado pintar eu queria uma coisa que fosse por fora bem agressivo bem rate aí por dentro eu quis deixar com uma cara de menina para não ficar tão fora né de estilo porque todo lugar que eu chego todo mundo olha nossa deve ser de um guri deve ser de um cara pegou fogo no fogo de tento dá pra perceber que ela fala com muita propriedade do carro isso significa que você conhece muito então é foi você mesmo foi tudo eu que fiz cada detalhe tem a minha mão ali é uma verdadeira máquina de fazer amigos mesmo e aí e aí